O Inter joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Corinthians também que está tentando se recuperar, quatro jogos sem perder, uma vitória, três empates, o Silvinho conseguiu dar um respiro, conseguiu dar um respiro aí para poder ter uma sequência mínima de jogos e de confiança para acertar o time. E do outro lado, o Inter que como bem trouxe o Tales, está passando por um outro período muito grande de oscilação. O Inter vem de uma vitória, na verdade é, nos últimos cinco jogos, duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. E aí o novo comando do Aguirre, falando sobre o Aguirre, o Tales, já deu para perceber alguma mudança na forma de jogar do Inter? Porque, sinceramente, já passou tanto treinador pelo Inter, que eu acho que para mim está muito na cara que é o elenco, sabe? É o elenco que ele não te dá versatilidade, ele não te dá uma série de opções, ele é um elenco burocrático. E quando que ele funcionou? Sabe o problema maior? Um treinador burocrático, que foi o Abel Braga. Então assim, é isso. O problema maior é isso. O problema é tu chegar no time, ah, mas o elenco é ruim, foi vice-campeão brasileiro. Esse é o argumento. Tá, mas o elenco bom, como o Cruzeiro tinha um elenco bicampeão da Copa do Brasil e rebaixou. Como assim o Inter? O Flamengo em 2009 tinha um dos piores elencos da história do futebol brasileiro. O Inter quando caiu não tinha um elenco ruim. Não tinha um elenco ruim também. Não tinha um time ruim. Não tinha um time para cair nunca o Inter quando caiu. Então como é que acontece tragédias assim? Exatamente. O problema é, como é que tu vai refém num grupo vice-campeão? Não, e outra, a gente fala disso, a gente fala disso, mas assim, é mais um comentário simplista, é esquecer o baixíssimo nível técnico que foi o campeonato brasileiro. Sim. Ninguém queria ganhar, né? Exatamente. Então assim, na verdade, o Inter ele manteve um padrão de todos os outros times, né? Não teve nada de anormal no Inter do ano passado. E isso acaba, de toda maneira, sendo um argumento muito simplista por parte da torcida que se agarra a esse resultado. Agora, a grande questão é, o elenco do Internacional ele não oferece possibilidades, porque tem passado vários treinadores, treinadores com vários estilos diferentes, treinadores que enxergam o jogo de maneira diferente, e o time não rende. Então assim, e aí, Otález, eu não sei como que é a sua percepção, mas eu vejo, pelo menos nas redes sociais, que já há um certo movimento por parte da torcida de começar a compreender que talvez os problemas sejam por conta dos jogadores, sabe? Acho que já tá começando isso a ficar um pouco mais solidificado entre o torcedor. E depois que fritaram o Ramires, pode ser, porque aí não tem, a torcida queria o Aguirre. Então trouxeram o Aguirre, tá aí o técnico que vocês queriam, é agora. Pode ser que agora caia a cena real, que não é o problema o técnico. Não era o problema o Kudê, o Abel, o Ramires, o problema era o grupo que eles tinham na mão. O que que eles estavam, o que que eles tinham disponíveis ali. Eu acho o elenco do Inter bastante limitado. Não é um elenco pra cair, isso é outra história. Mas é um elenco limitado. E o que eu vejo é que o treinador, os treinadores que passaram ali, ficaram reféns do grupo, que é um grupo que conseguiu ser vice-brasileiro da Série B, ser vice-brasileiro da Série A, ser vice-brasileiro da Copa do Brasil. E não é um elenco vencedor. O elenco vencedor guarda títulos, não vice-campeonato. Então, e acho que teve, não sei se vocês viram, mas declarações do Dorado, do Denilson, depois do Patrick, depois de jogos em que o Inter não conseguiu jogar ainda com o Ramires, e que os jogadores não estavam muito afim de se expor, de fazer o que ele queria, de jogar a maneira como ele queria. Então, tá, chega o novo treinador. O Inter jogou uma partida maravilhosa contra o Chapecoense. Chutou. O Inter tinha posse de bola, mas não chutava no gol adversário. Eu até brinquei numa das lives do Tática, dizendo que o Inter queria vencer o adversário dormindo, e ficava tocando a bola na intermediária dele, até o adversário desistir do jogo. Ah, vou dormir aqui, porque não vai chutar gol. A melhor coisa que tinha para fazer para não perder o jogo para o Inter era dar a bola para ele. Ele não sabe o que fazer. Quando chega o Aguirre, no primeiro jogo contra o Juventude, ele tem uma atitude, o Inter toma a atitude. Vence o jogo. Mas essa mesma atitude não teve contra o Fortaleza e contra o Palmeiras. Parece que ele falou, chegou o treinador, vou mostrar serviço. Depois ele voltou ao normal. O efeito foi muito rápido. E, claro, a torcida reclamava da comissão técnica, reclamava da preparação física. Veio o Paulo Paixão. Claro, tem uma semana no trabalho, não tem, não mudou. Ele não recuperou o jogador em uma semana, ele não fez nada em uma semana. É um processo isso. Mas só o fato de ele estar ali, a torcida já vai diminuir a crítica. Traz o treinador que queriam. Já não queria nenhum estrangeiro, a não ser o Aguirre. Então tá, então tá aqui o Aguirre. Agora, qual é o outro problema? O Inter está contratando jogadores mais jovens. Trouxe um lateral esquerdo, o Paulo Vitor, e trouxe um zagueiro. Ontem foi apresentado um zagueiro que estava no Coríntio. Sim, ok, mas esses zagueiros já tinham que ter vindo antes. Amanhã joga, a tendência que jogue o Pedro Henrique, que foi expulso duas vezes seguidas com a mesma falta. Errar uma vez é humano, para assistir um erro é burrice. O Pedro Henrique foi burrice. Ele não pode estar a cara do coleguinha. Não pode fazer isso. Alguém explica para ele que é um outro esporte que você pode fazer isso. Ele fez isso contra a Fortaleza, prejudicou todo o jogo do Inter. Aí joga na meia de semana, faz a mesma coisa. Ah, peraí. Fica um tempinho fora do time. O problema é que o Inter não tem. Aí tira ele do time e bota o Zé Gabriel, que deu o passe para gol para o adversário na Libertadores e contra a Fortaleza marcou um gol contra. A torcida também já não está muito pacífica com ele. Ele não é zagueiro, ele é volante, improvisado na zaga. Então perdeu o Moledo e não tinha zagueiro. O Lucas Ribeiro seria o... Muito criticado também. É, então falta a opção para o treinador. E o futebol é tão bizarro, né, Rafa? Porque assim, a gente fica falando de treinador, treinador, mas não se cogita demitir jogador, né? O demitível é sempre o técnico, né? O jogador ele fica. Isso é essa balança que pesa somente para um lado, é muito complexa, cara. Porque, tipo, você vê que os jogadores, muitas vezes eles demitem o treinador, você vê que muitas vezes os jogadores estão de uma vontade, você vê muitas vezes os jogadores sem vontade de jogar, mas no fim, quem vai ser demitido é sempre o treinador. O jogador ele sempre vai continuar ali. Ele nunca vai ser dispensado, ele nunca vai ter o contrato rescindido, ele nunca vai, enfim... O máximo que vai acontecer é ele entrar na fila de negociação e ir para um outro clube. Mas o ônus que fica para o treinador, ele sempre continua. Porque sempre o treinador vai arcar com os custos de um jogador que não quer jogar. E o Miguel Anro no Inter, ele tinha, assim, vamos imaginar o time do Miguel Ramírez, né? Um lateral construtor. Ele tinha um Rodinei para fazer essa função. O Rodinei nunca vai ser um lateral construtor. Ele tinha depois o Moisés. Nunca vai funcionar. E aí você coloca toda uma pressão no Miguel Ramírez, quando ele não tem um elenco disponível para ele, para ele fazer o trabalho dele. Então a gente faz... Mas aí eu vou te dar dois... Só que eu vou te dar dois pontos só te cortando. Aí tem dois erros nessa história toda, se é que vocês vão concordar comigo. O primeiro é a diretoria contratar um treinador sem entregar as peças. E o segundo é o treinador vir sem ter as peças. Aí eu acho que é 50% o erro para cada um. Porque, tudo bem, o Inter já faz uma contratação errada segundo os jogadores que tem. E depois o Miguel Ângel também erra ao olhar para o elenco e falar assim, pô, esses jogadores não são do meu estilo de jogo. Os treinadores também erram muito em aceitar trabalhos em que eles sabem que os jogadores não são capazes de se... entrar naquele modelo de jogo, de entender aquele modelo de jogo num curto período de tempo. Matheus, quando tu treina seleção, na minha visão, o técnico, quando treina seleção, ele pode ter o estilo dele. O estilo do jogo dele. Ah, eu gosto de jogar um volante só, com três atacantes. Você convoca quem que você quer. Sim. Quando tu chega para treinar um time... Ah, eu falava muito que o Ramírez estudou muito o Inter. Se ele estudou, ele sabia que ele não tinha as peças que ele queria. Aí prometeram, não, a gente vai contratar. Quem tu quer para 10 do Inter, a gente vai contratar. O problema é que não veio. Não contrataram. E aí tem que ver também. Aí o que o treinador tem que fazer? Pede o boné, irmão. Pelo assim, olha só, nessas condições não dá. Sabe, porque o cara, ele acaba se queimando de graça. Esse é o ponto que eu estou querendo enxergar. O cara se queima gratuitamente. Ou ele abre mão daquilo que... Eu pensava futebol dessa maneira para esse time, mas como não tenho essas peças, eu vou ter que usar o que tem aqui. E aí eu vou ter que jogar como as peças que eu tenho aqui. Não dá para fugir disso. E o que eu acho que isso pode acontecer um pouco com o Aguirre. E assim, aí eu vou te falar como alguém que viu o Aguirre de perto por um bom tempo e que fez o São Paulo ser um time competitivo. Não um time que encantava, mas um time competitivo. As principais características que o Aguirre tinha eram as velocidades, né? Antes da Copa, você tinha ali o Everton e o Marcos Guilherme. Depois o Marcos Guilherme sai entre o Rojas, no São Paulo. E aí o time cresce muito com o Reinaldo e o Everton ali de dupla na esquerda. e o Rojas ali na direita. E depois, justamente quando os dois machucam, é quando o time decai e o Aguirre acabam sendo demitidos também por... Dizem por conta de problemas com o grupo, né? Vamos ver agora como que vai ser com o Inter. E eu, sinceramente, eu não vejo essas características no Inter. Aquele jogador de velocidade e tudo mais. Tinha no Marcos Guilherme que acabou sendo vendido acabando indo para o Santos, né? E, então, é ver também como que o Guilherme vai se adaptar a esse elenco sem aqueles jogadores de velocidade. Claro que você tem ali jogadores rápidos como o Edenilson, às vezes o próprio Tyson, mas eu acho que é ver como que ele vai conseguir se adaptar. E só lembrar também que o Inter agora vai fazer um paulistão, né? Pegou o Palmeiras, pega o Corinthians, pega o São Paulo e depois o Grenal. Então, vai ser uma sinâmica uma semana aí bem interessante para os times gaúchos. Eu acho que poderiam segurar o... Tiago Nunes até o Grenal. É, vão, vão. Você tem até o Grenal para resolver a situação. E aí, ah, se perder o Grenal, ok. E aí, reforma a situação. Mas é muito difícil pelo tempo de treinamento que o novo treinador teria. Acho que a demissão dele não é a saída. E aí é o... Aí ele encontrar junto com o grupo saídas para o time que tem. Essas são as peças. Elas não são ruins. E o Agui também já pode ficar muito impressionado também. Se de repente perde o Corinthians em empato com o São Paulo e perde o Grenal, vai ser complicado. Não que vai ser não de demitir. Até porque, como já falei, o Inter já gastou a cota de demissão. Mas, cara, vai uma pressão muito grande em cima do Inter. Muito grande. o Inter assinou o contrato de dois anos com o Ramírez e assinou o contrato de dois anos com um ano e meio, na verdade. Com o... Com o Aguirre. Com o Aguirre. Então, é sempre muito arriscado. É um contrato muito longo. Principalmente que o Brasil. E eu volto a lembrar que a gente não teve pré-temporada. Não tem como a gente cobrar do treinador que chegue e tenha tempo para trabalhar porque ele não vai ter tempo para trabalhar e não teve pré-temporada. Os jogadores vão emendar uma temporada na outra, vão estourar. Não tem outra opção. Rafa, acabei de cortar naquela hora sobre o treinador. Agora você pode completar para a gente mudar o tópico. Não, é só do... Eu ia falar do Miguel onde ele não ter se adaptado ao elenco. Mas, é aquilo do tempo de treinamento que ele não teve e nenhum treinador brasileiro teve porque, como o Thales disse, não teve pré-temporada. Foram pouquíssimas as equipes que tiveram um tempo para parar e treinar. Só os paulistas, né? É. E o Palmeiras não teve, né? O Palmeiras não teve. É, o Palmeiras não teve. Copa do Brasil, né? Então, é difícil. O Palmeiras estava jogando a temporada de 2020 quando a de 2021 já tinha começado. Isso foi... É o rango do futebol brasileiro. Isso é o suco do futebol brasileiro. Então, é difícil. O Miguel não se adaptou ao elenco e aí, é como o Mateus disse, ele poderia não ter aceitado um buraco que ele se enfiou. Mas, o Inter perdeu um treinador que, na minha opinião, é muito promissor e agora ele está preso com a Aguirre para o resto do campeonato. Se o Aguirre perde esses três jogos, vai vir uma pressão gigantesca da torcida porque aí não é possível que a torcida vai continuar achando que o problema é treinador quando tem um elenco fraco do Inter, um elenco limitado e que já mostrou que não é treinador a culpa do... O problema central não é o treinador, já trocou. Houve uma quebra muito grande também. O Miguel e o Aguirre são duas filosofias bem diferentes, assim, o que a gente estava falando. O Cudê, a Bel, o lado do Cudê, da cena do Cudê, do meio do ano passado para cá, são quatro treinadores com pensamentos diferentes. Então, é um planejamento muito ruim, é muito difícil entender o que se passa na cabeça dos dirigentes brasileiros. Ah, não passa nada. A esperança da torcida do Inter é que vários contratos de jogadores que não estão correspondendo terminam no final do ano. O problema é que tu tem um campeonato para disputar até o final. Um não, tu tem alguns campeonatos para disputar até o final do ano. Então, tu tem que dar uma resposta até lá. Ah, o Guerreiro que não está jogando termina a conta dele no final do ano. Vão renovar? Eu acho que é um absurdo renovar. O Guerreiro não entregou nada para ele. E a idade, ainda mais a idade e tudo mais, né? Ele não entregou absolutamente nada que prometeu. Eu não sei na área de marketing. Não sei se ele vendeu camiseta que o projeto lá indicava. Porque no campo ele não foi decisivo em nenhuma partida. Não lembro dele se precisou pelo Inter. Em Gerenal ele não fez gol, eu também não lembro. Não. O que o Inter vai ter um pouquinho de vantagem em algum momento é não jogar a Copa do Brasil. Claro que isso é uma vantagem que ninguém quer ter, mas talvez em algum momento isso pede um pouco. Mas aí também ele iria ser eliminado da Libertadores para ter mais tempo brasileiro. É a vantagem que ninguém quer ter, mas talvez ali na hora de quando apertar talvez faça um pouco de diferença. Assim como o Corinthians e o Palmeiras também vão ter, por exemplo. Porque o Palmeiras também caiu fora da Copa do Brasil e o Corinthians também. E o Corinthians inclusive não tem nem Sul-Americana. Sim, caiu das duas. É, isso aí já começa a pesar ao longo dessa temporada e vai ser primordial. Não tem nenhum time no Brasil com elenco capaz de suportar todos esses jogos, essas competições que se tem aí pela frente.